Oi, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Para a nossa aula de hoje, olhem só o que vamos usar. Cubá, uma tampa ou um tabuleiro, objetos, pode ser copo, palito, pode ser brinquedos, pode ser o que você quiser. Eu fiz também com papelão alguns riscantes, olha só. Estão vendo? Nós vamos usar também. Então, você pode pausar o vídeo para ir lá na sua cozinha buscar o fubar para iniciarmos a nossa aula e vamos fazer juntos as escritas e os desenhos. Combinado? Então, podemos começar? Vamos lá! Vamos agora começar fazendo as letrinhas iniciais dos nomes dos amigos. Que tal? Olha só, vou começar aqui fazendo a letrinha B. Façam aí comigo. Olha só, letra B. Vamos fazer agora a letrinha B. Olha, letrinha D. Vou fazer a inicial do meu nome também. Letra E. Letra G. Agora vou fazer a letra H. Letra G. Agora vou fazer a letra I. Vou fazer a letrinha J. letra J. Letra L. Letra M. Letra S. Agora vamos fazer desenhos. Olha só. Vou fazer o sol. E aí você faz aí comigo. O sol. Olha que legal. Agora eu vou fazer o coração. O que é que é o coração? Agora eu vou fazer, sabe o quê? Um barquinho. Ó. Agora eu vou desenhar uma casinha. Olha que legal Agora, vamos usar alguns objetos? Podemos usar copos Olha só que legal que fica Podemos fazer vários círculos, certo? Olha que legal Podemos usar palito de picolé Para brincar, para escrever também Podemos usar também os riscantes Vamos observar as marcas que eles fazem Este que é um pouco maior Olha como ficou, gente, que legal Agora, vou usar este Que ele também é diferente Ele é ondulado, olha a diferença dos dois Vou fazer ele aqui, olha como que fica Agora, vou usar este aqui Que também é diferente, é um pouquinho menor Olha só Agora, vocês vão fazer um exercício de fixação do livro Desenhar, páginas 28 e 29 Vocês também vão usar o material de apoio, páginas 55 Vocês vão destacar esta cartela E observar nas páginas Qual é o riscante parecido com este Qual é parecido com este, este e este Certo? E aí vocês vão destacar e colar ao lado Combinado? E eu fico aqui aguardando as atividades de vocês Beijo no coração, fica com Deus E aí vocês vão destacar e colar ao lado